Olá! Faltam apenas 92 dias, 7 horas, 49 minutos e 30 segundos para o casamento da Ná e do Couto. Felicidades aos noivos! Muito obrigado pela atenção, pode voltar que estava fazendo, beijos. Tá gravando. Tá. 92 horas. Ai, tem que ser 92 dias. Fala aí, fala aí. Na Iruculto. Felicidades aos noivos. Beijinhos! Beijo! Chega! Tá gravando.